Música DJ, DJ DJ, DJ DJ, 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 DJ Dijê, Dijê, Mahim, Mahim Dijê, 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 Dijê Tô lá, tu e jone, pede aí, pula aí, tô só o azar E tá com o coração por aí, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E é um morrinho, não é? Eu não sei fazer o mal Pra ele ter ouro, a gente, olha essa cor cura Cara, olha o que você quer, vamos sair daí, é a minha mão A minha mão, não é? Olha essa cor cura, cara, se eu cantar o mais DJ Mahim